O Gabriel tem um progresso, como está vendo, o Zé não chega bem, trabalho com o Gabriel, ele passa por um almoço, recebe, eu falei no gabinou, aí o Alas, aí o Alas, não dominou, mas ela chegou bem, o Douglas Santos. Aí o Alas, não dominou, eu acho que é valente, a marcação, eu achei que não era disso, viu, eu acho que é o primeiro, vai me levar para trás, fica esperto, aí eu para cima da área, para cima da linha da área, vou tomar volta por ali, e fica muito bom, ele tomar ali, vai tentar fazer o segundo gol dele, E aí não põeILA, vou lá, vai ficar alto, não, volta claro, é cut alto, sabe? E não se pap granting. Aí ele ainda não gola para lá, né? Se ele gostaram de bater uma volta na posição, né Júlia? Nkingas está ali o ideal, né? Vou ter direito, hein? Independente de como ele coloca a barreira, porque a trajetória da bola com a parte minha nova vai fugindo do banheiro, fica mais difícil para ele aаются. O novo meu foi no clube de programa de falta, e o novo dele em falta, mas essa é aquela da bateria com força, tudo jeito não é menor, não é menor. A gente diz que o marco tem que tomar de um clube no falto, tanto colocado como bater no foco. É uma muita locadinha. O moleiro protege com a barreira do campo direito, não foi tanto com o campo esquerdo, ele sabe que se é bom não passar por cima da barreira, o nível não chega. Mas de novo a sobrança, a chance do segundo mundo, dá atenção para todo o programa. E agora não tem mais esse negócio, não é menor, ele está lá que a barreira fica perto, porque graças aos Deus do Jesus de Mócio deve ter iluminado alguém, eles aceitaram essa sua busca aí. Não tem muito estranho, o Raquel Leandro depois, e o Gabriel não, mas faz tudo não. Não tem muito estranho, se quantos ficam a final do falo na excursão aí. Não tem muito estranho.